Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Matemática, ciências, história E o mistério que começou com Big Bang Big Bang, a teoria O rolinho está uma delícia, muito bom Bernadette É a comida que o Sheldon comprou Ah, tá Com certeza não teria um sabor tão bom se tivesse provado sua comida antes Howard, você queria suas roupas arrumadas por estação ou por cor? Por cor, tá legal Errado, vão ficar arrumadas por estação Sheldon, você não vai ficar do lado da Amy? Ah, tudo bem, eu estou acostumada Outro dia no mercado ele passou uma hora otimizando o corredor de queijos É, e eles foram tão ingratos O subgerente correu atrás de mim com salame artesanal As manias dele só causam mais paixão A reconfiguração do closet Alguém concorda comigo? Sheldon, vamos lá, está ficando tarde, hora de ir Ah, só mais cinco minutos Versão brasileira CineVideon Foi o que você disse há cinco minutos A Amy e a Penny já estão no carro, vamos embora Porque eu nunca posso fazer nada que eu quero fazer Olha, ele pode ficar e acabar, eu dou uma carona pra ele Por favor, Leonard, ele disse que eu podia Sheldon, só, espera aí, posso ir pra casa sem você, tchau Howard, eu tenho algumas perguntas Eu achei três pinos de boliche Então, você faz malabarismo? Ou estão faltando sete? Malabarismo Essa gente saudável me mata Ai, meu Deus, ficou lindo E olha, você achou os pinos que eu escondi Faltam só mais algumas coisinhas Howard, eu achei essa carta do seu pai numa caixa Com base no conteúdo, ela deve ser arquivada Você abriu a carta? Eu tinha que saber se era uma correspondência pessoal ou um souvenir Agora, como eu estava dizendo, com base... Não, eu não estou nem um pouco interessado Vem, eu te levo pra casa Não quer saber o que a carta diz? Se eu quisesse, eu teria aberto há alguns anos, não acha? O closet ficou ótimo, vamos cair fora Espera, eu posso levar essa caixa de botões comigo pra arrumar na viagem? Faz o que você quiser Obrigado Ótima festa Quando eu conheci...